A Sementes Boi Gordo continua sua jornada em torno do nosso país. Saímos de Campo Grande e andamos 216 quilômetros até a cidade chamada Rio Verde de Mato Grosso, aqui no Mato Grosso do Sul. Nosso objetivo é conhecer um pouco mais da vida do Sr. Romualdo Fontoulan, proprietário da Fazenda Colina. Ele nos conta um pouco da sua história e dos primeiros desafios que encontrou quando adquiriu. Ela foi adquirida em 1979, quando nós aqui chegamos, parte dela já era formada e o restante, algumas partes estavam quebradas, já o cerrado e enleirado, e outras partes só estavam quebradas, mas não estavam enleiradas. Aproximadamente metade da fazenda nós tivemos que fazer o plantio de capim nelas. E essa fazenda, então, desde essa época, a gente vem sempre aperfeiçoando, melhorando, dividindo as pastagens, até que nós chegamos a esse ponto aqui de ter pastagem rotacionada, de ter água encanada em bebedouros tipo australiano para todas as pastagens. O Mato Grosso do Sul tem uma importante presença no cenário da pecuária, e a Fazenda Colina é uma das responsáveis por esta produtividade. O Sr. Romualdo nos conta como são realizadas as atividades em suas terras. A atividade nossa é exclusivamente de pecuária. Nós temos o gado por inseminação artificial, o IATF, e depois o repasse por touros, o PO. Nós inseminamos aqui duas raças, anelore e a berdinha-angos. Tanto é que, no fundo, vocês vão ver alguns bezerros aí que são cruzamento industrial da raça berdinha-angos. Pergunta ao Sr. Romualdo por que do interesse pelo estilosante Escapogrande. Bom, eu plantei o estilosante por dois motivos. O primeiro motivo é porque aqui é uma terra arenosa de cerrado. E a gente sabe que as leguminosas, elas trazem nitrogênio para o solo. E esse nitrogênio ajuda na fertilidade dos capiços. E o outro motivo é porque o gado come bastante o estilosante, mesmo no período da seca. Aquele estilosante que fica um pouquinho seco, eles vêm e comem tudo. Com a alegria estampada no rosto, ele nos conta o resultado que obteve em seu rebanho desde a compra. Trouxemos esse gado para cá no dia 5 de dezembro de 2010. E hoje, se você vê esse gado, você não conhece mais. Mudou completamente. Que pecuarista não gostaria de ter resultados significativos, assim como o do Sr. Romualdo? Aproveito então e pergunto a ele se o estilosante Escapogrande faz realmente a diferença. Faz muita diferença. Muita diferença. Nós abatemos aqui animais a partir de dois anos e meio, três anos, três anos e alguma coisa, já é um boi velho para nós. Com a forte infestação de pragas, Sr. Romualdo perdeu uma grande parte de seu pasto. Ele nos conta como o estilosante Escapogrande o ajudou e como foi a aceitação do rebanho com a leguminosa. A praga invasora teria tomado conta. Fomos em alguns trechos aqui, tomou conta. Onde não tinha o estilosante, a praga invasora tomou conta. A erva quente, a canela de perdiz, nós tivemos que fazer um combate com herbicida e outras regiões até passar a grade e plantar novamente. Então, aonde tinha o estilosante, o estilosante até ocupou esse espaço do capim. Então, se você olhar, você vai ver que está formado de estilosante. E o gado, até agora, está comendo muito bem isso aí e tem nos ajudado muito. Vamos então conhecer detalhadamente a terra do Sr. Romualdo. Em um de seus piquetes, ele mostra como e o quanto o estilosante Escapogrande o ajuda. Nessa área que nós estamos, cada piquete tem 20 hectares. E isso aqui era uma área toda plantada de braquearão com o estilosante Escapogrande. Com a longa estiagem do ano de 2010, nós tivemos muito capim que morreu. Essa variedade de braquearão morreu muito, como vocês estão vendo aqui. Aí, o estilosante tomou conta disso aí. E está nos ajudando bastante, porque o gado faz um pastoreio muito bom aqui. Salvação! Foi como o Sr. Romualdo resumiu o estilosante Escapogrande. Olha, algumas pastagens, no final do ano passado e começo agora de 2011, nós conseguimos reformá-la. Foi gradeado e feita uma nova planta, mas a fazenda inteira não foi possível fazer isso. Então, as partes onde ainda tinha um pouco de capim e estilosante, nós preservamos. E isso está nos salvando agora, porque o gado está comendo direto aqui no estilosante, com pouca folha de capim que tem. Após um teste de pesagem, notou-se em algumas novilhas o ganho de peso de 900 gramas por dia. Não é muito? Agora entendemos um pouco mais de onde veio essa incessante alegria do Sr. Romualdo ao falar do estilosante Escapogrande. Olha, inclusive foi nessa pastagem onde nós estamos agora. Foi colocada aqui umas novilhas e foram feitas três pesagens. Uma inicial, uma com 30 dias e uma com 60. E nessas novilhas de 18 meses a 20 meses, na época nós tivemos, era verão, nós tivemos um ganho de peso aqui próximo de 900 gramas por dia. O nosso amigo Felipe Pavanello, gerente da fazenda Colina, nos conta que são 60 hectares plantadas com estilosantes Campo Grande e que suportam 150 novilhas de 18 a 24 meses. Então nós temos aqui aproximadamente com 60 hectares, só com estilosante e temos com 150 novilhas em cima de 24 meses, 18 a 24 meses. É o gado que nós temos mantendo em cima aqui dessas 60 hectares. Também muito satisfeito, ele nos conta o incrível resultado que o estilosante Escapogrande trouxe para a propriedade. Que é onde vocês viram aí que o capim morreu, ele tomou conta e está sendo a nossa salvação aqui para o rebanho, né? Então realmente para mim é uma satisfação trabalhar com essa leguminose. E você que é da região de Rio Verde de Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, e deseja adquirir produtos das sementes Boi Gordo, procure o José Feliciano da Rodeio Agronegócio. Em Rio Verde, no escritório da Rodeio Agronegócio, na rua Oswaldo Cruz, 321, telefone 3292-2387 ou 99715452.